Você não deu valor ao amor que oferecia a você E o meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém Mas tô colhendo o romance que já existe Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Sol, sol, sol E não deu valor em mim Do meu amor Não vou mais chorar E não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grau de amor É o sete da carreira Não vale a pena Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grau de amor Não vai saber Você vive Perdeu Legenda por Sônia Ruberti